A Bruna Carvalho me pergunta, Dr. Diogo, você menciona em seu curso de preenchimento online que a cânula percorre no subcutâneo. Isso significa que devo trabalhar com esse instrumento quando tenho um vinco mais profundo? Bruna, depende muito. É claro que a cânula vai trabalhar no subcutâneo, ela entra no subcutâneo, ali na hipoderme, dependendo da região, ela pode aprofundar um pouquinho mais ou caminhar paralela à pele. Vai depender da área anatômica que você entrou com a cânula. Mas, de qualquer forma, ela não vai estar próxima à derme, tão próxima à derme, e nem vai estar tão profunda a nível de base óssea. A não ser aqui na região de osso zigomático, que ela passa bem próximo ao osso. Nas outras regiões da fáscia tem uma distância bem considerável, de 6 milímetros até 1 centímetro de distância. Então, a canal lacrimal também, aqui onde ela faz a intersecção com margem de órbita inferior, ela também fica bem próxima. Fora isso, ela fica bem distante de base óssea. A cânula, você consegue trabalhar com ela numa região onde ela tem... Você deposita o material e ele fica livre para expansão, como eu mostrei na tomografia alguns minutos atrás. A cânula introduzida no naso labial tinha uma distância até a pele quase semelhante à distância até a base óssea. Então, isso é bem interessante a gente avaliar e começar a ter um conhecimento realmente pontual sobre a real anatomia humana. Obrigado por assistir! Obrigado.